Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu penso que as pessoas devem se filiar ao PT, primeiro porque o PT precisa convencer as pessoas a negação da política. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem no PT. É importante convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo o que o Estado faz. Nós podemos, na campanha, primeiro utilizar aquela menina que ficou famosa, a Ana Júlia, somente em época de eleição. A gente tem que estar sistematicamente discutindo política e cultural somente em época de eleição. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Ainda financiar, sabe, patrocínio. Então nós precisamos de um meio de comunicação, sabe, que o dono diga em quem vai votar, de quem que ele gosta, sabe, todo santo dia. Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas. Então tem gente no nosso meio, madura, e isso não aparece. Nós vamos convencer a juventude do que nós queremos fazer. E aí eu acho que a gente vai convencer muita gente a vir pro PT. O problema não é falta de janta. Então o que eu queria sugerir ao partido, qualquer outra coisa, menos democracia, fascismo, nazismo. E o partido vai se autofiscalizar. E aí a gente vai poder, então, votar, patentar um pequeno projeto que envolve três crianças, sabe. Quem quer cuidar é filiado ao PT. Sabe, daqui a pouco é maionese, daqui a pouco é vamos que vamos, daqui a pouco é nós, daqui a pouco é nós, daqui a pouco é nós por Deus, daqui a pouco nós queremos. Nós nascemos PT e queremos terminar sendo PT. Cada vez mais forte, sem ter vergonha, sem ter vergonha de dizer que nós somos do Partido dos Trabalhadores. Os mais antigos aqui devem lembrar, quando nós começamos a criar o Partido dos Trabalhadores, houve uma grande reunião, que tinha uma grande churrascaria do Rio Grande do Sul, e nós fizemos uma reunião com 90 deputados. Não sei se o Rio Falcão estava preso ainda, em que a gente reuniu um grupo de companheiros, sabe, que depois consolidou a fundação do PT e dissemos o seguinte, olha, aqui não tem a fé, a opção religiosa, Fernando Henrique Cardoso, por isso, companheiros e companheiras, se vocês querem contribuir as suas agustas políticas e ideológicas, entre no PT. Boa sorte! É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! 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 Partido!